Olá galera do Tube Master, falando aqui. Hoje lhes trago galera 10 estratégias de speedrun que se aproveitam de bugs e glitches do jogo para ganhar um tempo ainda maior. Esses bugs e glitches normalmente permite com que o jogador fique mais rápido ou saia para fora do mapa pulando regiões inteiras, ou seja, quebrando o game basicamente. São estratégias que quebram o game para conseguir um skip, pular partes do game e consequentemente conseguir um tempo maior nas suas speedruns. E para quem se perguntar, mas Marta isso aqui é bug e não é glitch, ou vice-versa, saiba que os dois são a mesma coisa, glitches são bugs mano. Qualquer coisa que faz o game funcionar como ele não deveria funcionar é um glitch, e um glitch nada mais é do que um bug, ficou claro? Então tudo certo. E este vídeo é uma continuação do vídeo 11 estratégias incríveis de speedrun, porém lá eu só mostro estratégias que não usam glitches nem bugs, estratégias que exigem habilidade pura. E o vídeo fez muito sucesso e está com quase 400 mil views, muito obrigado a você que assistiu ele. Então no vídeo de hoje, como prometido, farei somente estratégias com glitches, então bora lá para a primeira. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho e já deixe o seu like. Então bora para o primeiro glitch usado nas speedruns. O mais famoso deles, o bug da Striker. Esse muito provavelmente todos vocês conhecem. E esse é um bug que faz com que o Leon fique mais rápido, na verdade bem mais rápido do que o normal. Para fazer esse bug é muito simples galera. Sabe quando você mira com a Striker? Pois bem, aparece o laser certo? Ok, mire com a Striker e antes de aparecer o laser, muito rápido, pause o game e troque de arma. Pronto, o bug está feito. É muito fácil mano. Olha só o mais rápido o Leon fica mano, eu não estou acelerando o vídeo não, ele fica rápido assim mesmo. E por que isso acontece? Você se pergunta. A resposta é muito simples. A chave é essa animação do Leon levantando a Striker para mirar. Essa animação originalmente foi feita mais lenta do que o que vemos aqui. Porém em algum momento os produtores decidiram deixar ela mais rápida. Então eles aceleraram essa animação. Porém não alterando a animação e sim mudando a velocidade dela, deixando ela mais rápida. E o bug acontece quando você corta essa animação. Quando você corta essa animação que o Leon está acelerado e equipa uma outra arma, a aceleração aplicada na animação se mantém. Tanto que se você estiver rápido e mirar com a Striker de novo, perceba que a animação é completada e aí corta a velocidade. Acho que ficou bem claro porque o bug ocorre. E é mais que óbvio o uso dela nas speedruns, o Leon fica mais rápido né? Então pronto, tempo ganho cara. Veja na tela a comparação das velocidades. Mas não é só isso não. O bug da Striker abre um leque de outras possibilidades para outros glitches, que falaremos daqui a pouco. O que faz dele o bug mais importante em speedrun de R4 de longe. Próximo glitch. Skip da pedra. Com este glitch é possível pular. Essa pedra logo após dar facenda nas ruínas da vila. Ela é muito usada na speedrun categoria New Game Plus. A qual podemos já começar com a Striker. Pois sem o bug da Striker a estratégia não vale a pena. E tudo que você vai precisar é uma granada explosiva para se explodir. Isso mesmo. E também habilidade, pois não é uma estratégia fácil de se fazer. Primeiro de tudo, decore aonde a pedra se ativa. Vemos que é mais ou menos ali pelo sétimo degrau de madeira. Você deverá chegar o mais próximo possível dessa linha da cutscene, mas sem ativá-la. Use também esse tronco como ponto de referência. Exatamente aqui, joga a granada e fique de costa para as escadas. Se tudo der certo, a granada explodirá e você será lançado para trás da linha da cutscene sem ativá-la, podendo ir embora sem ativar a pedra, entendeu? E agora usando o bug da Striker você pode continuar correndo no game. Pois assim é mais rápido do que passar pela pedra e toda aquela cutscene é aquele kicktime event. Veja só que dessa maneira é possível ativar a pedra voltando. Muito legal. Uma outra estratégia que também pode ser usada em speedrun são os iframes, frames invencíveis. É claro, iframes não são glitches. São mecânicas do próprio jogo para que você não seja interrompido em algumas animações. Como por exemplo, quando o Leon abre a porta ele fica invencível durante aquele pequeno espaço de tempo. Isso, claro, é muito aproveitado em speedrun, a mecânica do jogo normal. Inclusive mostrada bastante no vídeo das 11 estratégias, que é o vídeo que está de fundo aí. Porém tem uma parte no castelo, essa parte do canhão que é possível abusar dos iframes. Aqui, a partir do momento que o Leon começa a girar a engrenagem, ele ganha um pouco de iframes. Tudo bem, normal. Mas a questão é que você pode soltar a alavanca e pegá-la de novo, muito rápido, insanamente rápido. Só apertando bolinha a quadrado, bolinha a quadrado, fazendo o Leon invencível durante esse período. Com isso, caso você não queira matar o ganado da pedra, você pode simplesmente evitar o dano da pedra desta forma, como vocês podem ver na tela. Abusando dos iframes, cara. Isso pra mim é um tipo de glitch, o jogo está funcionando de um jeito que ele não deveria funcionar. Estamos se aproveitando de uma falha do game. E assim é possível passar dessa parte sem ser morto pela pedra. E ganhando tempo, pois você não precisará matar o ganado ali ao longe. Olha que insana gameplay de fundo, parece até editada, né mano? Mas pode ir no seu re4 que você vai conseguir fazer igualzinho. E agora galera, com a ajuda do meu brother, Kaique Gamer, lhes mostrarei os meus glitches preferidos usados em speedrun. Este glitch serve para matar o vermelhinho cabeça de bode na speedrun sem mercador, que não se pode usar rifle. Primeiramente, o Kaique taca uma granada flash para atordoar os inimigos em volta. Mas o importante é a granada incendiária que ele taca exatamente neste ângulo e depois desce rapidamente. E o resultado é que o vermelhinho cabeça de bode é pego pela granada incendiária antes que consiga subir as escadas, mano. A engraçada é a cutscene que não mostra o fogo, mano. Então ele pode ser morto ali mesmo com somente mais um chute. Aí você pode se perguntar, mano, por que isso acontece? O que acontece, galera, é o seguinte. O ganado vermelhinho, primeiramente ele está sempre spawnado aqui em cima, correto? Inclusive ele foge quando miramos ao longe, pois ele é programado para ir para um ponto específico do mapa quando miramos nele. E ele fica até super bugado quando subimos lá e não paramos de mirar. Pois afinal ele já está no lugar onde ele deveria estar. Então dá um erro na cabeça dele. Mas não importa o quanto você seja rápido, você nunca o acertará daqui de baixo porque é impossível. Pois perceba, eu subi lá em cima para fazer alguns testes e simplesmente ele não leva dano nenhum, as balas passam por ele. Lembra o Kaique jogou uma granada flash antes e a flash não pegou nele? Pois é. O hitbox dele está desligado, mas o que acontece é o seguinte, galera. Assim que o Leon põe o pé aqui no chão, quando desce desta plataforma, é o momento que o hitbox do ganado se ativa e ele pode finalmente levar danos. Ativando também essa sua animação. O segredo aqui é que o Kaique jogou a granada e desceu logo em seguida. Enquanto a granada, ele estava dando dano. E bem na hora que o hitbox do ganado se ativou, imediatamente ele foi pego pelo hitbox da granada. E aí levou o dano de fogo. Fazendo essa animação e caindo no chão. E uma coisa bem interessante sobre essas cutscenes é que faz desaparecer tudo. O Leon, os inimigos, tudo. Até mesmo o fogo da granada. E aí só fica essa cena do vermelhinho fazendo um passo de dança. Haha, bom demais. Agora o próximo glitch é usado nas minas na speedrun sem mercador. Inclusive o Kaique usa ele. E foi ele que gravou a gameplay, mano. Esse glitch faz exatamente isso daqui. Você tem que achar um canto exato e pular com o Leon nesse exato canto. O que basicamente fará que você consiga sair para fora do mapa naquela região. Ficando uma altitude maior. Mirando a cara contra essa parede, você consegue ganhar altitude. Então andando direto para a pedra nesse exato canto. Você consegue perder altitude correndo contra a parede. Fazendo com que o Leon, quando detecta a colisão no chão, se estacione. E então consiga prosseguir normalmente. Sem precisar quebrar a pedra ganhando tempo. Há também uma forma alternativa que eu já mostrei em um outro vídeo do canal. Onde se executa o mesmo glitch com o Leon de bugar o mapa aqui. Porém você vai correr contra essa parede em mais tempo para ganhar mais altitude ainda. Para conseguir então subir na plataforma onde o Doutor Salvador nasce assim pulando dentro da pedra. E então prosseguir para a área dos dois eus gigantes. Tá aí duas formas de se aproveitar do defeito do game. Agora o próximo glitch também é possível usar em speedruns. Com ele é possível sair para fora do mapa dos dois eus gigantes. Porém só é possível executá-lo no New Game Plus. Pois você precisará da Striker no seu inventário para fazer o bug da Striker. E a partir daqui é muito simples cara, imediatamente chama os gigantes, faça o bug da Striker, suba na escada o mais rápido possível e usa a Tirolesa o mais rápido possível. Beleza, apesar de o Leon ir mais rápido ainda não deu. Agora volte o mais rápido possível para a escada e usa a Tirolesa novamente antes que ela tenha retornado totalmente ao seu ponto inicial. Percebe que ela ainda não retornou? E conseguimos usar antes que ela retorne totalmente. Aqui está o ponto crítico. Isso fará com que o Leon faça sua animação um pouco mais para frente e a Tirolesa então o lançará para fora do mapa. E pronto. A partir daqui você pode simplesmente ir embora a parte dos novos estadores sem derrotar nenhum gigante. Ou então se você quiser pode explorar os arredores para fora do mapa. Bem legal. Agora a próxima estratégia é nos trilhos. Nos carrinhos das minas. Uma estratégia muito usada em speedruns sem mercador. Esse glitch consiste no seguinte. Você tem que ativar o carrinho e esperar ele passar por um certo ponto. Exatamente neste ponto aqui. E então pular para o próximo carrinho. Que então o Leon bugará. Cairá para fora dos carrinhos ali nos trilhos. Mano. Dessa forma você poderá andar livremente pelos trilhos. Inclusive nas speedruns o pessoal corre em direção a essa parede aqui. Aonde chegamos nos trilhos das linhas espirais. Que é a colisão para andar por eles. Então podemos andar por eles chegando até o final. E avançando no game por aqui. Cortando uma bela parte. Agora no New Game Plus galera. Também é possível fazer isso com o bug da Stryker. E de forma bem mais rápida. Pois é possível você já cair para fora do mapa. Aqui no começo como mostra a gameplay. Olha só. Muito mais rápido. E você já vai direto para os trilhos em espiral. Bem legal. Agora no começo da ilha. Também é possível fazer um outro glitch. Também usado em speedruns sem mercador. Descer dessa plataforma. Você vem exatamente no canto dela. Para subir de novo. Porém você tem que subir nesse exato ponto aqui. Quebrando a colisão. E saindo para fora do mapa. Pronto. Glitch executado. A partir daqui você pode. Explorar os arredores para fora do mapa. Ou simplesmente andar em direção a este local. Para que os ganados joguem a pedra em você. Fazendo você spawnar de novo dentro do mapa. E podendo continuar no game. Cortando essa parte toda do começo. Da ilha com esse glitch. Valeu Kaique aí pela gameplay mano. Agora galera. O próximo skip é feito nesta área. Onde temos os ganados tacadores de dinamite. O portão ali se abre automaticamente. Mas somente quando estamos longe. É impossível passarmos por ele. Sem matar os ganados antes. Porém com o bug da Striker. É possível sim. Passar pelo portão. Antes de matar os ganados. Pois o Leon está em uma velocidade maior. Do que ele deveria estar. Pois bem. A partir do momento que o portão se abre. Espere os ganados tacarem a dinamite. Pois o portão vai esperar ele estacarem a dinamite. Para fechar. Esse é um momento crítico. Você tem que ser muito rápido e ágil. Para então se afastar do portão. E quando os ganados tacarem a granada. Entrar nele. E pronto. Um skip. Você pode ir embora direto. Ou então você pode ver. Como os ganados se comportam aqui. Que é até bem engraçado. Aqui tem uma mecânica de teleporte dos ganados. Aqui eles são teleportados para os seus pontos. Quando o portão se fecha. Recomendo que você veja este vídeo aqui. Que eu mostro lugares secretos desta parte. E como esses ganados agem. Mas está aí uma estratégia muito legal de speedrun. Que faça com que você não precise matar nenhum desses ganados. E vai embora para a parte dos regenerators. Ainda na ilha temos mais um glitch. Que é da área da bola de ferro. Muito usada em speedrun sem mercador também. Com esse glitch é possível passar dessa parte. Sem enfrentar nenhum ganado cara. E assim economizando muito tempo e recurso. Veja só como Kaique faz. Antes de pular para a parte da bola de ferro. Ele vira para trás. E mira a faca na Ashley. Fazendo que a Ashley faça a animação. De se abaixar. De se agachar. E essa animação é o ponto chave do glitch. Pois fará com que a Ashley demore um pouco mais para descer. Dando mais tempo para que o Leon chegue na alavanca. Antes de spawnar os ganados. Pois aqui galera. Os ganados só spawnam após a Ashley descer. E apontar para a bola de ferro. Depois disso desce imediatamente com o Leon. E vá até a alavanca. Ative as três vezes. E vá embora. Pois nenhum ganado vai ir atrás de você. Muito legal né. Mas por que nenhum ganado vai atrás do Leon. A questão é simples galera. Esses ganados são programados. Para ir para o mesmo ponto. Creio que por causa da cutscene. Igualmente o vermelhinho. É programado para ir para um ponto. Quando miramos nele. Lembra? E eles só são ativados. Quando o Leon chega perto desse ponto. E como a Ashley demorou para descer. Nós ganhamos tempo para sair. De perto deste ponto. Então os ganados ficaram bugados ali. E enquanto o Leon não chegar perto. Eles não vão ver ninguém. Pois estão programados. Para ficarem neste ponto. E eu acho que esses são todos os bugs e glitches. Usados em speedrun. Eu pelo menos não encontrei mais nenhum. Se você sabe mais algum bug e glitch. Usado em speedrun. Por favor deixe aqui nos comentários. Que eu adoraria saber. Um agradecimento claro. Especial ao Kaique Gamer. Que me ajudou com algumas gameplays aqui na tela. Então mano. Nem preciso falar. Lica aqui no card. Se inscreva no canal dele. Beleza? Ele faz speedrun sem mercador. Ao vivo. Direto. Recentemente. Mano. Então vá lá. Confira ele fazendo as speedruns. Que o cara é fera demais. Então Kaique. Muito obrigado aí. Por ceder algumas gameplays. Tamo junto mano. Caso você tenha sentido o déjà vu. De algumas estratégias. É porque eu já falei de algumas no vídeo. 6 estratégias de speedrun sem mercador. Para o vídeo de glitches ficar completo. Era inevitável repeti-las. Caso você não tenha visto. Pode conferir lá. Esse vídeo. Está aqui no card agora. E claro. Também confira o vídeo. 11 estratégias incríveis de speedrun. Em breve eu quero começar uma minissérie. Chamada Bugs e Glitches de Resident Evil 4. Onde eu vou fazer todos os bugs e glitches do jogo. Que forem possíveis. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou. Claro. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito. Sugestões para top 10 de Resident Evil 4. Que você gostaria de ver. Deixe aqui nos comentários também. Eu quero fazer mais vídeos. Top 10 também. Ou top alguma coisa. Eu vejo que vocês curtiram esse tipo de vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio. Um agradecimento especial meus apoiadores e membros do canal. Os nomes deles estão aí na tela. Muito obrigado por me apoiar. Fico muito agradecido. Se você também quer apoiar meu trabalho. Clique aqui no link do Apoia-se. Lá você vai ter um texto mostrando como grava os meus vídeos. E o trabalho que dá. Até um vídeo mais simples como esse daqui. É horas de edição mano. Desde já obrigado por você estar pelo menos assistindo esse vídeo. Você também pode ajudar compartilhando. Beleza? E tá o Master falando e se despedindo. Beleza? Falou e a nós. Valeu. Você é fera.